Olá amiguinhos, quero apresentar para vocês o novo formato do canal, o meu novo amiguinho. Eu sou o Fluffy, o novo amigo do Pedro Luca e amigo de todos vocês. Vamos nos divertir juntos? Fluffy, personagem infantil com cabeça em formato de gota e topete expressivo. Peito e barriga em formato oval, com braços longos, pernas curtas, sem definição de mãos e pés. Original na cor amarelo gema, nariz pequeno, olhos grandes e roxos, língua vermelha. Possui pelos e é muito fofo. Habilidades, anda, fala, canta e toca instrumentos musicais. Poderes, magia, planagem, alterar seu tamanho e suas cores conforme o ambiente. Pontos fortes, alegre, sincero e amoroso, inteligente, sapeque e artístico. Gosta de brincar, cantar, contar histórias e fazer amizades. Entusiasmado para aprender. Sente-se confortável dentro da mochila de seu melhor amigo, Pedro Luca. Pedro Luca, personagem infantil a partir da caricatura de uma criança real, chamada Pedro Luca. Cabeça grande com queixo partido e cabelo preso liso e comprido. Olhos grandes e pretos e sobrancelhas expressivas. Corpo de menino de 8 anos de idade, vestindo camiseta vermelha, shorts azul marinho e mochila verde e amarela personalizada. Habilidade, interagir com um personagem Fluffy. Pontos fortes, alegre, fiel e prestativo. Inteligente, ativo e tecnológico. Gosta de brincar, cantar e jogar videogame. Se entusiasma por histórias novas. Adora seu amigo Fluffy. Vamos nos divertir muito, amiguinhos! Pedro Luca e a Turma do Fluffy Rádio 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 Rád